Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui pra mais um vídeo Um vídeo que há tempo que eu não trazia mais pra vocês Mas finalmente consegui trazer E é como vocês olhando aqui embaixo É com prinhas para o meu enxaval Sim gente, depois de um século, voltei E eu sei que vocês gostam muito desses vídeos Então eu não vou enrolar muito Vou lá começar pro vídeo Então se você quer assistir esse vídeo Eu consigo ir sentadinho aí Não saia daí, vamos lá Bom, vou começar a mostrar Tá aqui desse lado e eu vou passando pra eles, tá? Combinado? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês É esse pratinho aqui, ó Eu comprei lá no atacado dos presentes Na Cunda Boa Vista Tá? Pra você que é aqui do Recife E é esse pratinho aqui É porque amanhã é essa Inox? É de inox Ó, ele é bem bonitinho Todo decorado a bordinha dele E ele é pequenininho assim, gente A gente pagou quanto mesmo? Uns três? Acho que não, não sei Eu não tô lembrada agora o valor, tá gente? Porque foi há um pouquinho de tempo que eu comprei Mas foi baratinho Acho que tava em promoção Algo assim E ele é lindo Ele é todo decorado Eu achei ele um charme Ele é pequenininho E serve pra muita coisa É na loja de Em 99, né? Aquela de 9 Que do em 99 não tem nada, né gente? A minha mãe foi para o centro E ela trouxe essas coisas aqui pra mim, ó Que esse daqui é como se fosse uma laranjinha E esse daqui é um kiwi Como é? Kiwi E é assim, verdinho Então Ele é Assim, um plástico resistente Não é um plástico tão Daquele tão frágil, né? Venda bem E foi quanto, mãe? Foi 3,50 Foi 3,50 A cada um Então Foi esses dois aqui, ó Eles são bem bonitinhos E servem pra muita coisa, né? É Esse daqui Também foi há um bocadinho de tempo Um vlog aqui Eu tenho um vlog aqui no canal Que eu mostrei No dia que eu fui comprar isso aqui Eu comprei no Extra Lá no Recife E cada uma Estava em promoção Por R$4,99 R$5,00 cada uma Aí tem essa aqui, ó São duas iguais Rosinha Com listrinha E tem essa aqui Que é de bolinha Não sei se dá pra ver Então, no caso, são 3 São 3 E foi 2 que a gente sorteou, foi? E também teve pro sorteio Tá? E eu fiquei com essas 3 aqui Continuando ainda lá no Extra A gente comprou essa assadeira Ó, uma assadeira vermelha Anteaderente Aí ela veio com essa espátula E ela foi... Trinta foi mais, parece Faz tanto tempo, gente, que eu nem lembro Mas eu acho que foi nessa faixa No vídeo eu acho que eu falo mais ou menos Quanto é que ela tá no vlog É... Vou deixar aqui embaixo o link do vlog, tá? É... Acho que foi nessa faixa de 29 Acho que foi nessa faixa, mais ou menos E ela é assim, vermelha, ó Da cor da minha cozinha Então vai... Ser bem útil E assim, ela é um tamanho nem tão grande É um tamanho médio, né? Um médio, puxando pro pequeno Então dá pra fazer muita coisa com ela Tem isso aqui, gente Que a gente comprou na loja americana Eu digo a gente, por... Não é nem pra dizer a gente Porque muita gente vai me corrigir Não, mãe, mas não se fala a gente Se fala a nós Ai, meu Deus Tá, eu vou tentar me controlar É porque assim Toda vez que eu vou comprar o meu enxoval A minha mãe tem que estar comigo Porque eu só sei comprar as coisas com ela Por dia opinião e tudo mais Ela entende mais disso Então é por isso que eu sempre falo, né? Nós Mas eu comprei isso aqui na loja americana É aquele pegador de silicone É, pegador de silicone E ele é como se fosse um porquinho Sei lá, um cachorro É assim Ele é rosinha Eu queria vermelho, mas não tinha Só tinha rosinha Então ele é aquele que você coloca a mãozinha aqui, ó E tem como pegar O preço eu não lembro, tá, gente? Só lembro que eu comprei na loja americana Ó, meninas Tem esse pincel Que a minha mãe encontrou na loja de R$1,99 Aqui no... No bairro Mas R$1,99 não tem nada, né? A galera já achei de variedade, no caso É melhor dizer assim E foi R$3,50 Então é... Aqui é de acrílico É um plástico Não é nem acrílico É um plástico transparente, né? E aqui ele é laranjinha, assim, ó Eu também tenho um desse Outro desse E ele já é vermelhinho E tem esse aqui, ó Ele é de silicone Tem isso aqui, gente Que quando eu vi, eu pirei É um amor E eu comprei na Lei Biscuit Tá? E assim, quer dizer Eu não comprei Eu dei do meu loja Ele me deu E assim, eu vi Quer dizer, eu não pedi Mas ele se ofereceu E me deu e tudo mais E é isso aqui, gente Ah! Eu tava louca Louca atrás de um relógio Pra poder colocar na minha cozinha E tudo mais Então tinha esse daqui Ele é azul E tem um cupcake, gente Ele é lindo Tá vendo? Não sei se dá pra mostrar ele direito Então é muito bonito E não sei se ainda tem Porque quando eu Dei uma passada lá Só tinha dois desse Mas eu comprei na Lei Biscuit, tá? Caso você gostou E queira ter um igual ao meu Então eu comprei na Lei Biscuit E pra finalizar Isso aqui eu não comprei Não ganhei Foi eu mesma que fiz Quer dizer, eu ganhei A linha É essa passadeira linda Linda, linda De crochê, gente É um crochê Meio veludado Não sei se vai dar pra mostrar aí Mas é linda, linda, linda Ela é bem grande E foi eu mesma que fiz Ela fica linda Numa mesa E essa linha que eu ganhei Que eu fiz Esse trabalho aqui Eu recebi Foi um recebido Que tem até um vídeo aqui no canal Que eu mostro o dia que eu fui receber E é da empresa Feltecom Então eu vou deixar o link do site Deles aqui E eles tem várias linhas E assim São linhas de Muita qualidade E são ótimas Então eu fiz esse trabalho aqui Ele é bem pesado É uma nova linha E é uma linha Que é linha de felpa, tá? Ó Ela é bem bonita Deixa um toque bem aveludado Não sei se vai dar pra vocês verem aí no vídeo Mas fica igual um veludo Então Eu amei E já tá no meio enxoval Então é isso Não foi muita coisa Mas é uma atualização mais ou menos Do meio enxoval Que é o que eu tenho de novo Agora Espero muito que vocês tenham gostado Então Não esquece de dar aquele joinha Se você gostou do vídeo Me segue nas minhas redes sociais Principalmente no meu Insta Porque eu sempre tô por lá Postando um vídeo Às vezes gravo No Insta Store E tudo mais Então O meu Instagram É Arroba Amanda Ponto Ramos 3, 2, 1 O link vai estar aqui embaixo Inscreva aqui embaixo também No meu canal Se você é novo Ou nova aqui no canal Seja bem-vindo Ou bem-vinda Um super beijo Bye, bye E até o próximo vídeo Tchau